Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, venho trazer a vocês mais uma notícia. Dessa vez uma notícia triste, uma apresentadora da Rede Globo sofreu um ataque de cachorro e o pior aconteceu. Ela levou uma séria mordida no rosto e precisou levar 20 pontos. Mas antes de continuar com a notícia, eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pessoal, vocês lembram de um vídeo que nós aqui do canal postamos na semana passada, em que a atriz Daniela Escobar levou uma mordida de seu gato na mão e que essa mordida levou a uma infecção grave e um grande problema em sua mão. Dessa vez, quem está sofrendo com um problema semelhante, trata-se da apresentadora do programa Bem-Estar, a Michele Loreto, que levou uma mordida de seu cãozinho bem no rosto, perto da boca e levou incríveis 20 pontos no local. Ela revelou o seguinte, Ele ainda revelou que assim que levou a mordida, procurou ajuda médica o mais rápido possível. E você aí que está assistindo o vídeo, você já levou alguma mordida do seu bichinho de estimação, do seu cachorrinho ou do seu gato? Ou até mesmo de um outro animalzinho? Já levou? Comente aí embaixo, pois nós do canal gostaríamos de saber, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e fui!